Oi gente, eu me chamo Lara. Eu atualmente faço 15 semestres do curso de farmácia aqui na UFC e sou membro da diretoria de extensão da Lafito, que é a Liga que está em parceria que compete nesse mini curso de plantas medicinais e hoje eu vou trazer a abordagem da última temática que é sobre plantas tóxicas. Então entrando no nosso tema, a gente sabe que as plantas são utilizadas desde os primórdios da humanidade e as plantas tóxicas também têm essa utilização, seja ela medicinal, terapêutica mesmo, porque as pessoas não conheciam essa toxicidade antigamente ou com o intuito de utilizar a função tóxica da planta em situações de venenamento para causar homicídio ou suicídio e até mesmo para sobrevivência em relação a caçar alimentos que seriam necessários para a nutrição da população daquela época. A planta tóxica é caracterizada assim quando ela produz algum metabólito, seja esse primário ou secundário que causa algum tipo de dano, seja pela ingestão, pela inalação ou pelo contato em humanos ou até mesmo em animais, que possam chegar a levar esses seres até uma complicação maior ou a óbito. Dentre os metabólitos primários que são considerados tóxicos, os principais são as toxalbuminas, a exemplo a ricina e a cocina e dentre os metabólitos secundários os principais são os alcalóides, os terpenos e os compostos fenólicos. A gente sabe que uma planta pode ser tóxica apenas pela natureza dela, mas existem diversos outros fatores que influenciam nessa toxicidade, sejam eles a quantidade de dose da planta que está sendo tomada, a forma de via de administração dessa planta, seja oral, seja por inalação, seja por contato, a forma de estocagem e armazenamento da planta, que pode levar a contaminações microbianas ou até interações com outras plantas ou medicamentos também, que podem levar a uma toxicidade. Em adultos, a toxicação também pode ocorrer devido ao consumo excessivo de plantas medicinais, a incapacidade de distinguir uma planta tóxica de uma não tóxica, a exposição profissional, o uso com fins alucinógenos e é muito retratado também as tentativas de aborto, principalmente com chás. Em crianças de 1 a 5 anos, elas são acometidas pela intoxicação, realmente pela incapacidade de distinguir se pode tocar aquela planta, se não pode tocar aquela planta, então fica uma responsabilidade muito maior dos pais de supervisionar nessas situações. E também, além disso, o consumo de ervas e drogas vegetais que estão no comércio, sem uma garantia de segurança, de controle de qualidade e também pela suscetibilidade individual em consumir plantas medicinais de uma forma sem ser regrada e sem ter outros cuidados, pela crença de que as plantas são só benéficas, contribuem muito para o aumento de casos de intoxicação por plantas. Em relação ao tratamento, o que se preconiza é a estabilidade do paciente, então deve ser retirado qualquer resto tóxico que ainda possa estar em contato com esse paciente e se houver algum antídoto específico, ele deve ser dado imediatamente, principalmente no caso de contaminação cienídrica, que é o caso da mandioca brada. Os métodos de descontaminação gástricas, eles devem ser realizados da forma mais breve possível, porque eles têm um efeito apenas de duas horas depois da ingestão, então se for realizado depois disso, já não tem a comprovação de efeito garantido. A lavagem gástrica, ela é contradicada quando a seiva dessa planta é muito irritante, mas ela pode ser realizada mesmo assim, caso o efeito sistêmico gerado por essa planta seja muito forte. Então, para as medidas gástricas, o mais indicado mesmo, se não houver nenhum problema, é a indução do vômito, para que possa ser colocado toda essa toxicação para fora. Nos casos em que houver hipertermia, que é o aumento da temperatura corporal, deve ser tratado com medidas físicas, com banhos frios ou com pressas geladas. Em casos de irritação da pele, deve ser lavado com água ou soro fisiológico, mas não utilizar sabão. E em reações alérgicas, a pessoa deve ser afastada do seu agente causador e utilizar sintomáticos para tratar dessa reação. Se os sinais forem gerais e inespecíficos, quando é necessário para o conforto do paciente, ele pode tomar antieméticos, analgésicos, antihistamínicos e protetores da mucosa gástrica. Em relação à prevenção do consumo dessas plantas tóxicas, é bom saber que existe um grande número de plantas que podem ser plantas ornamentais. Então é muito bom ter cuidado em relação ao tipo de planta que você for querer cultivar na sua casa, for querer ter como ornamentação. E fazer uma pesquisa antes se essa planta é venenosa, se ela pode ser tóxica, para que tenha um cuidado em relação aos grupos que são grupos de risco, como as crianças e os animais. De colocar essas plantas em um lugar mais afastado, de ter maior cuidado também em relação ao cultivo da planta. Por exemplo, utilizar luvas quando for tocar na folha, quando for tocar na raiz, para que possa evitar uma possível irritação. Além disso, é sempre bom ter na mente que não é recomendado de forma alguma consumir alguma folha, fruto ou raiz de uma planta que você não conhece e que não tem nenhum acesso à informação, já que não se sabe se ela pode ser tóxica ou não ser tóxica para o organismo. Também é muito necessário que se tenha uma consciência em relação à quantidade de plantas medicinais que estão sendo utilizadas, já que não se sabe tanto assim na literatura se as plantas interagem de formas sempre positivas ou não tenha estudos para todos os tipos de fitocomplexos que existem dentro das plantas, sem saber com que elas possam gerar interações que não sejam benéficas para a saúde do ser humano. Para isso também, é sempre bom ter o cuidado em relação ao consumo de plantas e a utilização de medicamentos de uma forma concomitante, por também não ter tantos estudos em relação a isso. Então é sempre bom prevenir em relação às interações que podem acontecer com plantas e outras plantas e com plantas e medicamentos. Outra forma de prevenir também é sempre ter cuidado em relação ao preparo adequado daquela planta, seja ele uma infusão, uma decocção, uma tintura, consumir o extrato de pó seco e dentre as outras inúmeras possibilidades. Mas é sempre bom buscar se informar de qual tipo de preparação é o adequado para você realizar a utilização daquela planta medicinal. E claro que a gente vai trazer também alguns exemplos de plantas tóxicas. E a primeira que eu vou começar é com a mamona, cujo nome científico é Ricinus communis e tem sua composição química, triglicerídeos, ácidos graxos, mas o principal componente é a ricina, que é a toxalbumina que a gente falou lá no começo, que é um metabólito tóxico. A ricina, ela está mais presente nas sementes dessa planta, então a parte mais tóxica da mamona é a semente. A mamona, ela pode ser utilizada pelo seu óleo de mamona, que também é chamado óleo de ricino, em diversas situações, como o laxante para constipações crônicas, como antibactericida, como analgésico, como anti-inflamatório, anti-purgativo e também em ungüentos, que são utilizados para gerar um brilho capilar, sendo utilizada como emoliente, umectante ou até mesmo como veículo. O cuidado que se deve ter é em relação ao consumo dessas sementes da planta. Na literatura diz que uma ou duas sementes pode ser letal para as crianças e para adultos o consumo de oito a dez sementes também pode ser letal. Então tem que tomar um cuidado muito grande ao consumir a semente dessa planta porque a mastigação e a trituração da semente libera a ricina, que é o componente tóxico. Os sintomas que são gerados no organismo têm relação com as vias aéreas e as vias digestórias. Nas vias aéreas elas causam dispineia, o aumento da secreção brônquica e em alguns casos mais graves podem chegar até a levar a necrose dessas vias. Nas vias digestórias elas causam náuseas, vômitos, do abdominal, diarreia. Em algumas situações mais graves podem causar hipoteração, a perda de eletrólitos mesmo e chegar a cometer o fígado, os rins e até mesmo o sistema nervoso central podendo levar a pessoa ao óbito. A outra planta é a babosa, que é extremamente conhecida, cujo nome científico é a aloe vera e tem como componentes químicos alguns alcaloides, mas principalmente o componente que também é responsável pela toxicidade da planta são as antraquinonas, a aloína e o aloe amodim. A babosa é muito conhecida pela sua atividade hidratante quando utilizada no clorocapilar, mas ela também tem ótimo desempenho anti-inflamatório e cicatrizante quando utilizada topicamente e também é um ótimo antimicrobiano. A parte tóxica da babosa que não pode ser consumida de forma nenhuma por via oral pela grande quantidade de antraquinona é o exudado, que é o líquido amarelo da babosa. Então, pro forma de não conseguir separar tão bem, a babosa não é recomendada pela via oral de forma alguma. Então você não pode ingerir a babosa, você só pode utilizar ela de forma tópica. Os sintomas que ela causa caso você ingira ela são nefrotoxicidade e hepatotoxicidade que causam a insuficiência renal, a hipocalemia, que é a perda de potássio, diarreia e infecções na mucosa mesmo gástrica do nosso organismo. E com o último exemplo, a Comigo Ninguém Pode, que é uma planta ornamental e que o nome dela já diz muita coisa. O nome científico é de F. em baixa picta e ela possui componentes químicos como saponinas, alcalóides, glicosites e anogênicos, mas o principal responsável pela toxicidade são os cristais de oxalato de cálcio. Ela é tóxica tanto por via tópica quanto por via oral, então tem que tomar muito cuidado com a Comigo Ninguém Pode. Quando ela entra em contato com o olho, ela pode causar dor, inchaço, levar lesão à córnea, até mesmo causar conjuntivite. Com a pele, ela pode causar dermatite, queimadura e chegar a formar bolhas. E quando ingerida, ela causa edema tanto na boca quanto nas mucosas, gera inchaço, gera queimação, pode chegar a bloquear as vias aéreas e levar a asfixia. Também causa náuseas, vômitos, diarreia. Então é muito necessário ter um cuidado com essa planta pelo fato dela poder estar na sua casa e ser tão comum dentro da casa de tantas pessoas por ser ornamental. E para finalizar, gostaria só de falar algumas medidas que vocês podem tomar quando acontecer alguma intoxicação por planta. A primeira, né, é sempre tentar pesquisar alguma fonte confiável como você pode lidar com essa situação e tratar essa intoxicação da melhor forma possível. Mas se isso não for possível no momento, se você não tiver acesso a essa informação confiável, é ligar para o serviço de urgência e emergência da sua cidade. Aqui em Fortaleza a gente tem o Ceatox, que eles atendem para essas questões relacionadas à intoxicação não só de plantas, mas de outros seres que podem vir a ser tóxicos para o nosso organismo. E informar, né, nesse serviço como que aconteceu, como que está a pessoa, no caso sendo você ou outro paciente que esteja intoxicado, se ele está com asfixia, se ele está conseguindo respirar bem, se foi alguma questão utópica mesmo, então levar essas informações. Se possível, também tentar descrever a planta, se for, né, se conseguir essa informação para que possa ser mais visível o tratamento e outras medidas relacionadas à própria pessoa mesmo, de ter cuidado com os sinais vitais dela, de sempre checar se ela está conseguindo respirar bem e essas medidas mais gerais. Mas no mais, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não só da minha parte, mas de todo o curso, né, que foi muito pensado, para trazer um conteúdo que seja aproveitoso para vocês. E não se esqueçam nunca de, por favor, serem muito, muito, muito preventivos em relação às plantas tóxicas, de terem muito cuidado ao consumir, ao tomar algum tipo de chá ou algum tipo de preparação caseira mesmo, de uma planta que você não conhece. E, enfim, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau.